Eu tenho que tomar vergonha na minha cara. Ou eu tomo vergonha na minha cara e tomo a... Urgente, urgentíssimo. Notícia de última hora. E quando eu falo que é urgente, é porque é urgente mesmo. Eu trago pra vocês agora um dos sinais mais visíveis da volta de Jesus. Se você tiver coragem, por favor, fique aí pra ouvir as verdades que eu vou repassar aqui pra você. Tá bom? Olha, pessoal, tá acontecendo algo que, infelizmente, os telejornais fazem a matéria, mas não explicam a fundo o sentido, porque eles não têm o discernimento profético. Ou até porque mesmo a emissora de TV não permite que eles façam esses tipos de comentários. Mas nós aqui, nós fazemos, porque nós temos compromisso aqui com a verdade e com a palavra de Deus. Aí é dever nosso alertar as pessoas e mostrar aquilo que está acontecendo, os cumprimentos da palavra de Deus. Eu tenho umas notícias aqui pra repassar pra vocês de arrepiar. Quem tem juízo ao ouvir o que eu vou dizer aqui, vai parar, vai meditar e vai dizer eu preciso mudar os meus conceitos, eu preciso fazer alguma coisa. Essa palavra aqui é como uma espada de dois gumes. A palavra de Deus é uma espada de dois gumes. Ela corta pra lá e corta pra cá, meu amigo. Ou eu me enquadro, ou o negócio... É pra todo mundo, gente. Ninguém fica de fora. Olha, a notícia que eu vou começar a dizer pra vocês agora é relacionada a Israel, ao templo, à mesquita de Omar, o Dumbo do Monte, o Dumbo da Rocha. Vamos lá. Vou explicar detalhes por detalhes pra vocês entenderem. O que está acontecendo? O presidente Joe Biden, em uma reunião com os judeus, uma festa judaica, lá promovida na Casa Branca, ele se mostrou altruísta, muito feliz em saber que os judeus estão cogitando, ou melhor, estão colocando em prática uma vontade, um desejo de muitos anos atrás, que é o quê? A reconstrução do templo, do templo de Salomão, que foi destruído. Do terceiro templo, né? O primeiro templo foi construído por Salomão, Deus deu a planta ao rei Davi, mas por ele ser um homem sanguinário, Deus disse, você não pode construir o templo, tem que ser um homem frio, de paz, vai ser o seu filho. Então Salomão construiu o templo, e o templo foi destruído pelos babilônicos, certo? Mas depois do cativeiro babilônico, liderado por Zorobabel, um líder israelita, ele reconstruiu o templo, com Nemias, com Esdras, e eles reconstruíram o templo. É chamado, e conhecido em toda a história, como o segundo templo. Só que, 70 anos depois de Cristo, se cumpriu a profecia de Jesus, quando ele disse, aqui não ficará pedra sob pedra que não seja derrubado. O general Tito liderava ali um grupo de soldados romanos, e eles invadiram Jerusalém e destruíram o templo. Destruíram o primeiro, destruíram o segundo templo. Aí o que é que acontece? A profecia bíblica diz que quando o anticristo estiver próximo de chegar, ele vai se assentar no trono de Deus, no templo. Ele vai se assentar no templo. Mas só que não existe mais templo. Foram destruídos os dois templos. Onde era construído o templo, hoje, é a mesquita de Omar. Omar, vocês já viram muitas vezes aí as fotos, os vídeos do Dumo do Monte, Dumo da Rocha, aquela cúpula lá de ouro. Ali é uma mesquita dos muçulmanos. Porém, aquele lugar ali, olha só, é muito sério isso aqui que eu estou dizendo, viu gente? É muito sério, guarde isso aqui. Guarde isso aqui para você, pelo amor de Deus. Ali, aquela mesquita ali é dos muçulmanos. Porém, a terra, legalmente, legitimamente ali, pertence a Israel. Mas ali está na possessão palestina. Por isso que existem esses conflitos de tempos, desde milhares de anos atrás. Eles brigam por aquelas terras ali. Legalmente, ali é de Israel. Mas ali, os palestinos, eles ocupam aquele lugar. E aquela mesquita ali, segundo eles, os muçulmanos, Malmé foi assunto, foi arrebatado ao céu dali daquele lugar. Então, o lugar mais disputado, o território mais disputado do mundo, do mundo, é aquela região ali. Certo? Disputado tanto pelos judeus como pelos muçulmanos. Ok? Então, veja só para você entender. Para a Bíblia se cumprir, para o anticristo assentar-se no trono ali, no templo, é preciso se reconstruir do templo. Só que os muçulmanos não vão reconstruir templo ali. Porque a religião muçulmana é muçulmana, não tem nada a ver com o cristianismo. Não tem nada a ver com o judaísmo tradicional. Certo? Porém, para a Bíblia ser verdade, e ela é verdade, é preciso haver a destruição daquela mesquita e a reconstrução do templo. Porque tem que ser ali naquele lugar. Certo? Só que existe um bilhão de muçulmanos no mundo. E aí, quem vai ousar construir o templo ali, se pertence aos muçulmanos? Como os judeus vão construir o templo ali? Aí você pode dizer, é impossível. Aí, meus caros companheiros, vejam só o que mostram os fatos. Todos os utensílios do templo, do novo templo, para a construção do terceiro templo, já estão prontos. Você pode dizer, você está tirando quais são suas fontes. Ah, veja aí, no Pai Google, e você vai pesquisar, vai pesquisar e vai chegar a várias conclusões que apontam para isso que eu estou falando para você aqui. Os utensílios já estão preparados, já estão guardados. Certo? E eles estão estudando, já estão estudando. É um projeto que eles querem colocar em prática. Mas, para isso, eles têm que... Vocês estão entendendo, né, gente? Vocês estão entendendo. Eles têm que tomar posse da mesquita de Omar para construírem o templo. Para isso, veja só. Eu quero ser aqui o mais simples possível, até porque eu não sei se é diferente. Eu sou simples mesmo. Mas eu quero que vocês compreendam aqui a minha fala. É impossível? Bom, bíblicamente, vai ser construído lá o templo. Olha só o que diz a palavra de Deus. Segundo a Tessalonicenses, capítulo 2. Isso aqui é de arrepiar. Você vai ficar arrepiado com o que você vai ouvir aqui. E vai dizer assim, meu Deus do céu. Então é verdade. Olha, tudo que Jesus disse é verdade. Certo? Ele disse que ia nascer e nasceu. Aí você diz, como é que pode? Ele disse que ia nascer e está acontecendo besteira? Leia a Bíblia que você vai ver. Ele dizendo que ia nascer e nasceu, cumpriu. Ele disse que ia morrer. E morte de cruz, crucificado. E morreu. Ele disse que ia ressuscitar. E ressuscitou. E ele disse que voltaria. Aí eu não vou acreditar num homem desse que tudo que ele disse, ele fez, ele cumpriu. Ele disse que ia ressuscitar o morto? Ressuscitou. Disse que ia curar o cego? Curou. Disse que ia curar o coxo? Curou. Disse que ia expulsar o demônio? Expulsou. Ele disse que vai voltar. E eu não vou acreditar num homem desse? Eu creio. E ele está voltando. E os sinais apontam para isso. Segundo a Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículo de número 2. Diz assim, ora, irmãos. Isso aqui é Paulo, o maior teólogo de todos os tempos. Abaixo de Jesus era ele. Ora, irmãos. Rogo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavras, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora. De sorte que se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que o seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora o retém até que do meio seja tirado. Espírito Santo, que detém. Que detém a força do mal, que detém o sistema do anticristo, que detém é o Espírito Santo. Quando ele for tirado, o anticristo começa a reinar. Isso aqui é uma alusão direta, é uma citação direta ao anticristo que diz, como vocês ouviram, que ele vai se sentar no templo. E para os judeus o templo não pode ser construído em nenhum outro lugar, a não ser naquela região ali, Palestina. Exatamente ali onde está a mesquita de Omar. Certo? Veja só uma coisa. Agora, gente, pasmem todos vocês. Os judeus, dois judeus rabinos, foram delegados a procurarem uma raça de vaca, de gado, vermelha, para usar no sacrifício. Eles querem fazer sacrifícios ali, diários, como no Antigo Testamento, os judeus tradicionais. Certo? Então você vai dizer assim, vixe, que mistério é esse da vaca vermelha? A vaca, o novilho vermelho, a novilha vermelha, é bíblico, gente. Dois judeus agora, esses dias agora, saíram à procura de uma raça que produzisse vacas vermelhas, porque eles encontraram, alguns anos atrás, algumas raças que produziam vacas vermelhas, novilhas vermelhas, e a bicha era toda, o animalzinho era todo vermelhinho, mas com o passar do tempo foi crescendo e apareceram manchas. E a tradição, a lei, dizia que a novilha tinha que ser bem vermelhinha, não podia ter mancha. E aí os judeus entenderam que aquelas novilhas não podiam ser usadas no sacrifício. E eles estão investindo numa raça, numa produção de vacas vermelhas, para produzir vacas vermelhas, para usar no sacrifício. Aí você vai dizer assim, você está conversando heresia, meu irmão, quer que tenha uma coisa, uma conta, agora você embananou tudo, aí eu vou mostrar para você. Abra sua Bíblia aí, no livro de Números, é o quarto livro da Bíblia, do Pentateuco, que escreveu Moisés, capítulo de número 19. Olha o que diz assim, a palavra de Deus. Números, capítulo 19. Minha vista hoje, meus irmãos, está assim, misericórdia, mas vamos lá. Falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo, Arão é irmão de Moisés, Este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou, dizendo, Dizem aos filhos de Israel que te tragam uma novilha ruiva, ruiva é vermelha, que não tenha defeito, e sobre a qual não tenha sido posto julgo. E adareis a Eleazar, o sacerdote, ele a tirará para fora do arraial, e decolar-se-á, degolar-se-á diante dele. E Eleazar, o sacerdote, tomará do seu sangue com o seu dedo, e dele aspegirá para a frente da tenda da congregação sete vezes. Então queimará a novilha perante os olhos, o seu couro e a sua carne, o seu sangue com o seu esterco, tudo se queimará. E o sacerdote tomará pau de cedro e sopo e carmesim, e os lançará no meio do fogo que queima a novilha. Então o sacerdote levará as suas vestes, lavará as suas vestes, e banhará a sua carne na água, e depois entrará no arraial, e o sacerdote será imundo até a tarde. Também o que a queimou, lavará as suas vestes com água, e em água banhará a sua carne, e imundo será até a tarde. E um homem limpo juntará a cinza da novilha e aporará fora do arraial, num lugar limpo, e ficará ela guardada para a congregação dos filhos de Israel, para a água da separação, expiação é. Gente, só não vê quem não quer. Viu aí a novilha vermelha? Viu aí os judeus procurando uma raça, desenvolver uma raça aí, ou quem sabe até geneticamente modificada, não sei, ou naturalmente encontrar essa raça. Tem novilhas separadas lá, Israel, vermelhas. Isso quer dizer o quê? Que está próximo. Sabe o que foi descoberto agora? Sabe o que foi noticiado para o mundo inteiro? Israel vai abastecer toda a Europa com gás. Sabe quem abastecia a Europa? A Rússia. Mas diante das inúmeras sanções, a Rússia não está mais fornecendo gás para ninguém praticamente, numa linguagem aqui simbólica. As sanções impossibilitaram a Rússia de fornecer o gás para a Europa. Agora Israel vai fornecer gás para toda a Europa. Lá no Mamorto, embaixo ali do Mamorto, existe ali uma fortuna. 54 trilhões e 400 bilhões de dólares ali no Mamorto. Toda a indústria farmacêutica nível mundo global exporta e exporta dali do Mamorto. Você está entendendo? Aqueles produtos caros, aqueles medicamentos caros que custam 3 milhões, injeções que custam 5 milhões. Você diz 5 milhões em uma injeção? Tem muito mais, cara. Vem de lá, meu amigo, do Mamorto. Vem de lá de Israel. Você está juntando as coisas? Quando Israel começar a exportar o gás agora para toda a Europa, você acha que alguns países vão ficar satisfeitos com isso? Com toda aquela riqueza ali embaixo? E uns dizem assim, não, essa riqueza aí pertence a nós também. E outros dizem, não, a mim também. Aí a Bíblia diz que no final, quando Jesus voltar, gente, depois de um certo tempo de grande tribulação, 3 anos e meio, de falsa paz e 3 anos e meio, a taça da ira de Deus sendo derramada, as trombetas tocando, enfim, vocês sabem mais ou menos o que vai acontecer? Aí a Bíblia diz que Jesus, ele vai descer sobre o Monte das Oliveiras, lá em Israel. O Monte das Oliveiras vai se fender ao meio. Nessa época, todas as nações do mundo estarão voltadas, apontadas assim, para Israel, com exceções de algumas. possivelmente, Estados Unidos, Estados Unidos é o amigo número um de Israel. Mexeu com Israel, tocou no olho dos Estados Unidos. Está entendendo o mistério? Mas a maioria das nações do mundo, as superpotências, não vou citar nomes aqui que vocês sabem, que são as superpotências, as superpotências, com exceção dos Estados Unidos, que tudo leva a crer que está ali com Israel. Mas não pode deter a pressão de tais nações fortes. Mas aí o próprio Jesus vai descer sobre o Monte das Oliveiras. E a Bíblia diz, A Bíblia diz, em vários versículos, que Jesus, com o sopro de sua boca, vai aniquilar, destruir todos os inimigos de Israel de uma só vez. Aquele que corre aqui, nas veias, vou dizer aqui o nome não, a Bíblia diz, será tanto que vai bater no freio dos cavalos. Claro, uma linguagem simbólica. Mas para você entender o que é que vai acontecer. Então, meu amigo, o que é que eu vou fazer? Eu, Sátrio Araújo, o que é que eu vou fazer? Eu devo, sabe o quê? Eu, eu devo tomar vergonha na minha cara. Eu tenho que tomar vergonha na minha cara, me converter, servir mais a Deus, me humilhar, me arrepender mais, perdoar mais, fazer mais pela obra de Deus. Viu? Eu preciso fazer isso com urgência. Por quê? Porque nós estamos nos instantes finais. O relógio escatológico de Deus, cronológico de Deus, já marca a última hora. Então, não há mais tempo para brincar e para deixar, para programar as coisas para amanhã. Amanhã eu faço, nós priorizamos tudo. Priorizamos a família, está certo? Priorizamos o trabalho, está certo? Priorizamos os investimentos, está certo? Priorizamos ficar em casa, tudo bem? Priorizamos a internet, assistir vídeos 24 horas por dia, tudo bem? Cada um faz da sua vida o que quiser. E Deus fica sempre em segundo lugar, em terceiro e quarto lugar. Quando der certo, eu faço a obra de Deus. Jesus disse, buscar em primeiro lugar o reino dos céus, o reino de Deus e sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. mas nós queremos buscar todas as coisas e deixar o reino de Deus para outro lugar. Então, eu tenho que tomar vergonha na minha cara. Ou eu tomo vergonha na minha cara e tomo uma decisão, ou meu irmão, serei um sepulcro caiado, serei uma pessoa que prega uma coisa e vive outra, passarei vergonha. Eu tenho medo de ir para o inferno. Eu tenho o maior medo de ir para o inferno. Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Que essa mensagem possa invadir o seu coração. E você possa acreditar que as evidências apontam para tudo aquilo que a Bíblia nos diz. Eu sou Sátio Araújo. E essa é a sua TV Paraú.